Boa noite a todos, de Newton Ferreira, Vida de Cabelos Brancos. O tempo chega e nos leva à mocidade, revelando uma verdade, mesmo sem dizer que a vida vale a dimensão deu um momento, pois desde o nascimento começamos a morrer, mas a experiência me mostrou outro novo argumento. É possível viver sem olhar para a morte, quando se é forte pra aceitar o próprio tempo. A vida é linda mesmo de cabelos brancos, e pra ser franco eu não lamento envelhecer. E guardo as lembranças presenteadas por meu tempo, e busco o peito adentro, mais vontade pra viver. Também eu sinto, ainda que o tempo passe. Que a vida renasce, e nunca perde o brilho, feito meu pai, que me deixou traços marcados no rosto iluminado, que hoje vejo no meu filho. Mas o meu ontem vai tão longe na distância, mas guarda ansias de amanhã pra me entregar. Quem sabe um verso, vivendo além de mim, um dia enfim, meu neto pra embalar. Que a vida é linda mesmo de cabelos brancos, e pra ser franco eu não lamento envelhecer. Que guardo as lembranças presenteadas por meu tempo, e busco o peito adentro, mais vontade pra viver. E busco o peito adentro, mais vontade pra viver. Muito obrigado. Muito obrigado.